Fala galera, eu espero que você esteja bem, eu sou o Sharshok e hoje antes do vídeo começar, eu quero falar pra você que curte Fortnite sobre um jogo de tabuleiro incrível cara, mas é daqueles muito bons pra você jogar com seus amigos Eu tô falando, é claro, dessa belezinha aqui ó, Monopoly Fortnite Em resumo cara, esse é um jogo que você tem que dominar os territórios como Torres Tortas, Parque Agradável, Cidade de Tomates entre muitos outros que existem também lá no Fortnite Mas não para por aí cara, assim como no Fortnite normal, o objetivo principal é sobreviver Então você tem que usar os seus pontos de saúde pra continuar no jogo e aí aproveitar e dominar o maior número de territórios possível Ganha, é claro, o último jogador que ficar vivo Você pode escolher entre 27 personagens, pode batalhar com seus amigos, abrir baús pra conseguir itens raros, épicos e lendários Pode construir muralhas e até usar a granada de dança cara Sem contar, é claro, a diversão e as risadas que rolam quando a gente joga com quem a gente gosta Então pensando aqui bem cara, eu acho que eu vou até chamar o Clebinho e a Isa pra mostrar quem que é o verdadeiro rei do Monopoly Fortnite Mas por hora, sem mais delongas, bora pro vídeo Vamos lá galera, estamos aqui pra mais um vídeo Hoje, hoje, oh boy, hoje é dia de matar todo mundo, velho Hoje eu vou tentar bater o meu recorde da Season 10, que é de 22 eliminações Faz tempo que eu não trago um joguinho assim daquele, mano, pra matar mesmo, tá ligado? Porque é pra ruxar a loucura, assim, eu nem falo direito Eu sei que você curte, então dá o like aí, se inscreve no canal Se eu achar uma dose de combate de primeira eu vou matar todo mundo Isso aqui é uma pump Cara, eu vou cair aqui mesmo, pegar essa daqui, ó Irmão Tá perdido aí Tem um cara aqui embaixo Vamos embora, tô? Olha aí O que é isso? O cara full shield, mano Qual foi, parceiro? Só aceitou o peido O cara vazou, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem cara lá ainda Opa, tem um cara ali, velho Tem maluco ali ainda, parça O que é isso? O que é isso? Pronto, perdi a equipe Com um cara aleatório Constrói, velho Pelo amor de Deus Os dois Os dois estavam full shield ainda Já fui Mal como se algum dos dois estivesse morrendo Nove limps, boa Vamos lá, vamos lá 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 Perdi a equipe Vamos lá, vamos lá Bora Nossa Pegou isso Me explica, alguém Tá no lober Beleza 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 13 kills, mano Dá pra buscar Tem 14 caras vivos Mano, que susto, velho Beleza 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 Boa, 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 clã Morre, boa, 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 Bora Faltam seis, mano Se eu matar todos, dá vinte e três Cadê os outros caras, velho? Ué, tem mais três só What? Onde os caras tão morrendo, velho? Ali Olha que bug Nossa, isso não pegou Olha que bug Tchau, tchau. Sai! Sai do meu 20-bomb. Ufa. Vamos lá. Falta um. Só pra assustar ele. Acho que eu vou dar a vitória pra ele. GG, mano. Pode ganhar. Cadê? Pera. Calma. Calma. Dança, dança. É sua, mano. Parabéns. Não acredito, velho. Eu peguei o 20-bomb. Era o que eu queria. Eu vou. GG, velho. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse jogo. Se você gostou, dá o seu like. Dá, mano, like por esse menininho aí que venceu. Tá muito feliz. Ele botou a trepe pra eu ir. Tão junto. Eu me divirto nesse jogo. É isso, cara. Espero que o seu dia seja bom. Dá um abraço aí nos seus pais, na sua família. Um abraço pra você. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri